Você certamente aprendeu na escola que a Terra faz uma órbita elíptica em torno do Sol. Esse movimento, conhecido como translação, leva 365 dias, mais 5 horas, 45 minutos e 46 segundos, para ser completo. Outro movimento que lhe ensinaram foi o de rotação, a Terra gira em torno de seu próprio eixo. Essa volta em torno de si mesma demora aproximadamente um dia, 23 horas, 56 minutos e 4,1 segundos, para ser exato. Mas esses não são os únicos movimentos que nosso planeta faz. Conheça outros três tão importantes quanto, é o movimento da Terra em volta do eixo de sua órbita devido à inclinação de seu eixo. Mais especificamente, é o movimento que o polo norte-terrestre faz em relação ao ponto central da elipse da Terra no movimento de translação, similar ao giro de um peão desequilibrado. Essa oscilação foi descrita pela primeira vez pelo astrônomo, geógrafo e matemático grego Hiparco de Nissea, que viveu entre os anos 190 a.C. e 120 a.C. Foi o terceiro movimento terrestre descoberto. Esse rebolado no eixo de rotação da Terra leva cerca de anos para completar um ciclo. Essa duração só não é mais precisa porque é influenciada pelo movimento das placas tectônicas. A precessão dos equinócios ocorre, principalmente, devido à força gravitacional que o Sol exerce sobre a Terra. Esse movimento acontece por causa de uma espécie de vibração do eixo polar terrestre. Isso faz com que, durante o movimento de precessão dos equinócios, os círculos feitos pela Terra sejam imperfeitos e irregulares. Ou seja, o eixo da Terra se inclina um pouco mais ou um pouco menos em relação à circunferência que faz durante a precessão. O movimento é cíclico e cada um deles dura um pouco mais de 18 anos e meio. Durante esse tempo, a variação é de no máximo 700 metros em relação à posição inicial. A notação foi descoberta pelo astrônomo britânico James Bradley em 1728. A causa desse vai-vem só foi compreendida muitos anos depois, quando os cálculos de vários cientistas os levaram à conclusão de que era um produto direto da atração gravitacional da Lua. Essa outra irregularidade na oscilação do eixo terrestre foi descoberta em 1891 pelo astrônomo americano Seth Chandler e ainda hoje continua sendo um enigma. Por mais teorias que existam a respeito, ninguém conseguiu determinar sua causa. A chamada oscilação de Chandler é um movimento oscilatório do eixo de rotação da Terra. Esse movimento faz com que a Terra se desloque até um máximo de 9 metros da posição esperada em um determinado momento. Sua duração é de cerca de 433 dias, ou seja, esse é o tempo que demora para completar uma oscilação. Algumas teorias sugerem que ela pode ser provocada por mudanças na temperatura e salinidade dos oceanos, assim como por mudanças nos movimentos dos oceanos causadas pelo vento. Outros afirmam que seja por mudanças no clima. Outros afirmam que seja por mudanças no clima. Obrigado.